Estão paralisadas há cerca de um ano as obras de construção do mercado convencional no antigo Centro Emissor de Laulane, na cidade de Maputo. O projeto está orçado em cerca de 750 milhões de miticais. Aqui, como dinheiro, de qualquer maneira, o governo não está a ver nada. É um projeto que tinha como objetivo garantir que a maioria dos vendedores informais espalhados em diversas artérias da cidade de Maputo tivessem um espaço condigno para desempenhar as suas atividades. Um projeto que arrastou várias pessoas. Esta senhora, que prefere falar em anonimato, foi uma delas. Aí se pagava dois e meio para ter uma banca. E no final o que aconteceu? Não aconteceu nada. Só vimos que pronto, aquilo ali parou. Diz ter investido dinheiro para adquirir um espaço dentro do mercado, mas foi em vão e sente-se burlada. Isso é burla, é burla. Até foi burlada muita gente ali no mercado. Ao que se sabe, seriam erguidas aqui 900 bancas. Seria deste espaço um mercado de raiz. Mas as obras estão paralisadas há cerca de um ano. Um dos funcionários afeto a este local confirma o fato, refere que desde Galinhas da Luz, as obras estão paralisadas. Eu, quando cheguei aqui, não encontrei nada. Encontrei tudo parado. O local passou a ser esconderijo de malfeitores e, recentemente, teria sido julgado o corpo de um menor. Tinha matado uma criança, foi de estar aí. A gente entra sempre de lá, assim já começaram também a entrar de novo, a ver fumar. Um projeto que corria todo o gás nesta publicação que tivemos acesso do Jornal Notícias, datada de 8 de maio de 2020, consta a lista nominal dos vendedores informais integrados. Volvidos quatro anos, o espaço está assim. Sem bancas e muito menos vendedores. A expectativa foi enorme, mas também, de um momento para o outro, vimos que nem os chinês, nós também já não estávamos lá, porque estávamos cansados de não haver nenhuma perspectiva e as portas foram fechadas. Armindo Xambano, que na altura ocupava as funções de secretário-executivo da Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal, lamenta o fato e diz não compreender o posicionamento do município. É muito preocupante. Eu acho que o Conselho Municipal não se organizou melhor quando era para criar aquele processo que se criou. E as pessoas aí haviam investido, muita gente até foi à banca a impedir o impresso e vieram investir na tentativa de tentar sair de lá onde disseram que não era para estar. Enquanto não se tem uma luz verde sobre a construção e ocupação do mercado, Portanto, esta senhora, que diz ter investido para ter uma banca, continuará a vender nas bermas da estrada, sob todos os riscos. Aqui onde estamos. É risco. É risco. Vem caro de lá, de repente, vai bater a mim aqui. Contactado, o Conselho Municipal da cidade de Maputo garanteu que iria se pronunciar brevemente sobre o assunto... ... ...